É um prazer enorme trazer esse trio pra cantar com a gente Tô firme que nem prego na madeira, eu não tô pra brincadeira, nunca vou pagar o mico Não sou do tipo safado, sem vergonha, não sou que nem a cegonha que leva os outros no bico Eu tô de olho na moça da academia, é malhação todo dia, por ela tô rula lona O meu defeito quase ninguém acredita, é só ver mulher bonita, meu coração se apaixona Se bobear, eu dou um beijo, se vacilar, dou outro beijo Basta me dar um sorriso, é tudo que eu preciso pra dar o terceiro beijo Se bobear, eu dou um beijo, se vacilar, dou outro beijo Basta me dar um sorriso, é tudo que eu preciso pra dar o terceiro beijo E agora pra cantar com a gente Tô firme que nem prego na madeira, não tô pra brincadeira, nunca vou pagar o mico Não sou do tipo safado, sem vergonha, que nem a cegonha que leva os outros no bico Eu tô de olho na moça da academia, é malhação todo dia, por ela durmo na lona O meu defeito quase ninguém acredita, é só ver mulher bonita, meu coração se apaixona Se bobear, eu dou um beijo, se vacilar, dou outro beijo Basta me dar um sorriso, é tudo que eu preciso pra dar o terceiro beijo Se bobear, eu dou um beijo, se vacilar, dou outro beijo Basta me dar um sorriso, é tudo que eu preciso pra dar o terceiro beijo Se bobear, eu dou um beijo Se vacilar, dou outro beijo Se vacilar, dou outro beijo Basta me dar um sorriso, é tudo que eu preciso pra dar o terceiro beijo Obrigado!